Bom dia, comunidade! Na nossa paraxá, paraxá de Re'é, a Torah fala pra nós, quando você tiver um pobre, necessitado, passando fome, na tua terra, Be'ar Tsechá, na tua terra, na tua terra, a gente sabe que quando a Torah fala na tua terra, é na terra de Israel, certo? A Torah fala, abre a tua mão, ajuda ele, dá o que ele está precisando, etc, etc, a medição é da Sedaká. Pergunta os sábios, quando você tiver um pobre, necessitado na tua terra, e se eu tiver um pobre fora de Israel, que não é a minha terra? Se eu tiver um pobre aqui no Brasil, aqui em Belém, em qualquer lugar do mundo, eu não preciso ajudar esse pobre? Só se for em Israel, a gente sabe que tem uma regra na Torah, que toda mitzvah que tem a ver com pessoas, é no mundo inteiro. Toda mitzvah que tem a ver com terra, com solo, é na terra de Israel. Quando fala, na terra, no solo, a mitzvah que tem a ver com solo, como por exemplo, o ano sabático, etc, é no solo de Israel. Mas quando a mitzvah que tem a ver com pessoas, colocar o tefilim, falar shemate, a mezuzah na casa, coisas que não tem a ver com solo, isso vigora em qualquer lugar do mundo. Então, por que quando chega na mitzvah da CDK, a Torah fala, quando você tiver uma pessoa passando necessidade, na tua terra? Por que na tua terra? Diz os sábios para nós, que a Torah está dando para nós a dica. Sabe como você tem que olhar para o pobre? Olha na tua terra, tua terra quer dizer a tua vida material. Para o teu bem-estar material, para o teu conforto, quanto você está disposto a gastar? Mil? Dez mil? Cinquenta mil? Nós sabemos que com o nosso conforto material, o que tiver nas nossas posses, a gente vai comer a melhor comida, vai ter a melhor casa, o melhor conforto, o melhor carro, o melhor roupa, o melhor tudo. Quando chega para dar para o pobre, eu vou dar uma coisa de nada? Eu vou dar uma migalha de pão? Eu vou dar dez reais? Eu vou dar dez centavos para ele? Diz a Torah para nós, olha na tua terra, nas tuas coisas materiais. E daí você calcula, se para você, você gasta cinquenta mil, o pobre você vai dar dois reais, vai dar um real? Não, você tem que dar, pelo menos, alguma coisa proporcional. Olha, quando, às vezes, a gente está saindo do supermercado, ou entrando no supermercado, e tem uma pessoa lá, com o bebê na mão, coitado, uma pobrezinha, uma miserável, que está lá com fome. Tio, compra um leite para mim, um biscoito, não sei o quê. Às vezes, nós saímos do supermercado com sacolas e sacolas de comida, trezentos, quatrocentos, quinhentos reais, e, às vezes, um biscoito de dois, três reais, a gente fica, ah, será que eu, por quê? É isso que a Torah quer falar para nós. Olha na tua terra, olha o quanto que você dá de material para você. O que é a necessidade do coitado lá que está te pedindo? É uma besteirinha, é três reais, cinco reais, dez reais, um remédio, uma coisinha. Olha quanto conforto que você tem e lembre que você, graças a Deus, está do lado dos que estão dando e não, has vexalão, has vexalão, do lado dos que estão recebendo. Isso aqui é o maior conforto que a gente tem que ter para a gente ter a força, como a Torah fala. Abre a tua mão, dá sem pena, dá sem pena, sabe por quê? Agradece a Deus que você está do lado dos que estão dando e não has vexalão do lado dos que estão recebendo. Bom dia para todos, muita saúde para todos nós.